Uma mulher morreu depois de capotar o carro em Matias Barbosa, na zona da mata. Foi na BR-040. Tânia Maria Sferde Oliveira, de 63 anos, morreu no local. Os policiais rodoviários federais suspeitam que a motorista estava sem o cinto de segurança na hora do acidente. No asfalto, ficaram as marcas de derrapagem do palio com placa de juiz de fora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo subiu bem nesse trecho, passou por cima daquelas árvores e mais adiante, naquelas pedras, a gente encontra algumas peças do carro que caiu na pista com as rodas para cima. Durante todo esse movimento, a motorista foi arremessada na mureta de concreto que divide as pistas.